Estamos no mês de prevenção contra a hepatite. Mais de um milhão e meio de pessoas tem a doença no país, mas só 300 mil sabem disso. A hepatite pode causar problemas sérios no fígado. A boa notícia é que tem vacina e é de graça. José Lourenço descobriu que tinha hepatite durante o exame de rotina. Descobri pela televisão. Para fazer o exame, eu falei, então vou lá. Aí eu vim aqui no posto, fiz o exame de sangue e constou. Aí a doutora falou assim, vamos fazer outro exame para ver o teste se é normal, se consta mesmo. E aí constou. As unidades de saúde oferecem vacina e tratamento para pacientes diagnosticados com a doença, que pode causar cirrose e até câncer no fígado. As mais preocupantes são as hepatites dos tipos B e C. A hepatite B, a transmissão é por relação sexual desprotegida, também por compartilhar materiais pérforo-cortante contendo sangue. E também é possível durante a gravidez, a mãe pode transmitir também durante o parto e na gravidez por recém-nascido. A hepatite C, a transmissão é principalmente parenteral, por compartilhar materiais pérforo-cortante contendo sangue contaminado. E no passado, uma fonte de contaminação importante foram as transfusões de sangue, porque o vírus hepatite C é um vírus mais recente, foi descoberto em 89. E o controle no banco de sangue foi a partir de 93, com a disponibilidade do exame, do teste específico para diagnóstico. O exame com gotas de sangue e reagentes é rápido. O resultado sai em 20 minutos. O tratamento para a hepatite também é seguro. José Lourenço veio hoje ao posto de saúde entregar o resultado dos exames de rotina. Está curado. Ele me deu um tratamento que eu fiz durante três meses. Eu tomava um comprimido por dia e, graças a Deus, hoje eu só faço de rotina, exame normal. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, mais de um milhão e meio de pessoas têm a doença no país. Porém, só 300 mil sabem disso. O consumo excessivo de bebida alcoólica, o uso de drogas e medicamentos também podem provocar hepatite, doença quase sempre silenciosa. Por isso que é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde. Esse mês do Julio Amarelo, as unidades de saúde estão disponíveis para fazer o teste. Nós estamos focando principalmente a hepatite C para acima de 40 anos. As pessoas devem fazer o teste, pelo menos uma vez na vida deve ser feito, porque nós temos tratamento e com cura. O Instituto Brasileiro do Fígado tem um serviço de graça para quem quiser ter mais informações sobre os tipos de hepatite e quais exames devem ser feitos para detectar a doença. É só ligar no número que está aí no vídeo, 0800-882-8222. O Instituto Brasileiro do Fígado tem um serviço de graça para quem quiser ter mais informações. O Instituto Brasileiro do Fígado tem um serviço de graça para quem quiser ter mais informações. O Instituto Brasileiro do Fígado tem um serviço de graça para quem quiser ter mais informações.